Olá! Olá! Estamos indo viajar! Estamos indo para Santa Cataralha, Praia do Rosa e região ali. Estavam precisando, né? Sim. E daí é o seguinte, vamos... Vamos ficar até domingo. Hoje é quarta-feira. Vamos voltar domingo no dia da véspera do Natal. Voltar para ficar com as nossas famílias, porque isso aí a gente não abre mão. E é isso aí, vocês vão acompanhar o que der para acompanhar. Beleza? Beleza! Êêêê! Chegamos, gente! Nem subimos ainda, porque ele tem dois andares. A gente nem subiu ainda para ver lá em cima, mas aqui embaixo é muito fofo! Você não está se sentindo no condado? É verdade, Chaya! Olha só que legal, galera! As pareces... Aqui, olha o toque! Pode ter um toque aqui, ó! Eita, cozinha! Aêêê! Que da hora! Meu, tem muito detalhezinho! Olha essa mesinha! Meu, muito massa! E o cara que nos excepcionou, na verdade o casal, a gente conheceu o rapaz só. Muito paz e amor! Você vai ver que a pessoa mora na praia. Aqui, olha! Gente, eu estou apaixonada por esse lugar. Nossa! Vamos lá em cima, Rudi? Meu creco! Nossa, que fofo esse lugar! Olha lá, dá para ver o mar, olha! Espelhão! Mano! Meu, que legal! E aqui a gente trouxe de Curitiba... Chuva! Olha lá! Tem o mar! Mas não dá para ver porque, né? Muito charmosinho esse lugar! Nossa! Adorei! Adorei, Izzy! Ah, vamos descansar porque a viagem foi longa! Quantas horas de viagem? Quatro horas e meia? Não! Cinco horas! Deu cinco horas! Cinco horas de viagem! Depois vamos curtir os encantos da Praia do Rosa! Vamos sair para comer, pelo amor de Deus! Sim! Até daqui a pouco! Tchau! Bom dia a todos! Bom dia a todos! Bom dia a todas! Ah, está promissor! Promete um dia de bosta! Não, não! Está promissor! Porque ainda é nove horas da manhã, então... Quem sabe! Mas a vista é bonita! Dá para ver o mar! Daqui a pouco a gente vai para lá! Agora eu estou com café! Estou com café! Nosso café é em casa! A base de... Pãozinho! Youtube! Youtube! Bisnaguito! Bisnaguito! Chocomil! Chocomil! Maionese! Salame! Feito de frango! Queijo! Sou exatamente... Essa fera, bicho! Dá uma ladeirinha, ó! Queijo! Agora nós estamos sendo felizes! Mas nós vamos subir! Isso vai ser... Nossa! Subir vai ser triste, hein! Vamos dar um rolê conhecer o lugar agora! Vamos na praia! Porque o sol apareceu, galera! Vamos explorar! Vamos mostrar o sol! Ele não tinha dado as caras nesse vídeo ainda! E um vídeo de praia! Bonitinho pra mim, né? Aham! Você falou que tem um monte de bichos parecem uma nuvem de insetos! Eu não quero nem imaginar o tanto de sapo que tem aí pra dentro! Se eu imaginar, eu travo aqui! E se eu travar, eu tô junto com eles! Se eu traio, eu tô junto com minhauly querida pelo trabalho! Agora eu tô no café eita de pau! Música Música Estamos na praia do Rosa, lá do norte, é isso? Isso Aí a gente desceu o morrinho ali, aquele lá E subiu as pedras E é um lugar muito bonito E tem uns dogs ali, ó Tem um pug mó bonitinho ali, ó E o outro eu não sei qual que é, mas lindo também Sabe o que é engraçado? A gente já fez algumas viagens Mas é a primeira vez que a gente vai pra praia, né? Sozinhos? É, sem galera, sem, tipo, família É a primeira vez que a gente vai pra praia Sempre a gente tá em galera, então Foi interessante Vou te falar, hein? Esse lugar é lindo Nossa, fantástico Realmente, é fantástico o lugar E olha só esse lugar Cheio de surfista Cheio de surfista É muito bonito Parece coisa de filme Fica uma névoa aqui, ó Vapor Da hora A luz do sol fica difusa, né? O sol tá baixinho Tá lindo Tá lindo Olha a luz, que bonito Olha o brilho dele na minha testa Olha o brilho do suor, né? Nossa, calma Olha, expectativas realizadas Expectativas realizadas Vou mandar que a gente tem que achar a rua agora Mano, não é a rua É só uma casinha Hoje foi dia das trilhas Oi Oi O que você achou desse lugar, né? Top A gente não esperava que ia ter Tipo, um centrinho igual esse da hora pra caramba A gente não esperava que ia ter um centrinho Tão da hora igual o centrinho que tem As paradas vai até meia noite O mercado 24 horas As lojinhas tipo de coisas locais e sei lá, biquínias, as paradas fecha tudo meia noite Cara Aqui só tem gente bonita Eu tô impressionada Até os mendigos são gatos Os cachorros são gatos Os cachorros É por isso que é fácil ver que não somos aqui É, tipo, quem olha pra gente sabe que somos turistas Todo mundo aqui é bonito, cara É, já dizia Afonso Padilha, né? Todo mundo é bonito naquele lugar Vai tomar no cu, né? Homem é bonito, mulher é bonito O cara que usa crack tem olho verde, não é? Você para pra pensar que eu sou feio em Matinhos Imagine como eu tava me sentindo na Praia do Rosa Que eu tava me sentindo ghost Que as mulheres passavam por dentro de mim na Praia do Rosa Mas é da hora, da hora É o lugar do cinema Estamos curtindo muito E a gente tava hospedado bem pertinho daqui Isso aí, vamos curtir e a gente já volta Nossa, bem escuro aqui o caminho A noite Nossa casinha Conseguimos Aiêêêêêê Você está dos e salvos Está tudo certo Agora vamos wait Até amanhã Boa noite Ontem nós entramos na água Nós entramos na água e estava um gelo Então acho que vai ser engraçado Porque agora está mais calor que ontem que não deve estar mais gelado ainda. Então vamos entrar na água com a gente. Nossa, cara que eu tô sobrindo, tá muito gelado. Tá geladíssima! Mano do céu! Mano do céu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E aí, Anny? E aí, galera, vocês estão com a gente na praia do Rosa. Inbituba chora por nossa ida. Bom, tudo que é bom mora, acaba. Então a gente tá indo embora hoje, hoje é o último dia. E hoje é a véspera de Natal. Hoje é a véspera de Natal, elas vão passar com nossas famílias. Ontem aconteceu um negócio engraçado. Lá naquela porta, lá, ó. A gente foi descer ontem pra comer e tinha uma aranha. Mostra o que eu tomou do tamanho da aranha. Do tamanho da minha mão. Uma aranha do tamanho da mão da Anne. Eu não tenho medo de aranha, mas confesso que quando eu vejo uma aranha do tamanho da mão da Anne, dá uma balançada aqui no espiritual. Não é emoção. Teve gente que ficou com medo. Não, eu não fiquei com medo. Não, eu tenho medo naturalmente. Então tudo bem, mas o Rude nunca tinha visto. Não, eu não tenho problema com a aranha, mas a gente tá falando de um bicho... Eita! Aí, porque esse bicho, se ele quiser vir por cima de mim, ela ganha de mim. Não na picada, na porrada ela ganhava. Se ela quisesse me dar uma patada, eu caía, eu acho. O Rude foi dar uma vassourada, ela foi lá pra fora. Ela pegou o vassoura da minha mão, veio pra cima... Não, eu dei uma vassourada nela, ela não morreu, e olha que foi avassourada. E ela foi embora, acho que conseguiu fazer ela ir embora. Ela saiu da casa, não dormimos a noite, passamos a noite inteira chorando e abraçados, né? Mas é isso, a gente tá no meio da natureza, né? Então não tem como, tem bicho e tal, tem uns sapos ali, tinha uns sapos na frente da casa ali, e é normal, né? Ele tá no ambiente dele, eu que vim do Curitiba aí pra incomodar, mas... Eita, que medo que eu tenho desse bicho. É, assim como na vinda, ainda está chovendo também, mas os dias que a gente ficou aqui, o dia todo e tal, foram dias de muito sol, de muito calor, e que a gente conseguiu aproveitar pra caramba a praia. Nossa, que viagem boa, que lugar é da hora. Ó, tamo na bagunça, ó. Na bagunça de ajeitar as coisas pra ir embora, e vamos embora. Legal, obrigado por ter participado dessa viagem com a gente. Até a próxima. Voltamos de Curitiba agora. Isso. Isso. Bom dia. Bom dia. Vinte e nove de dezembro, condição exatamente... É essa feira aí, cinco e quarenta e quatro da manhã, e a gente tá aguardando o meu primo chegar aí, junto com a esposa dele e o filho dele, a gente vai viajar, vamos para Florianópolis. Pela primeira vez na vida, nós vamos pra Florianópolis. Nossa, grande vacio. E adivinha por que eu estou arrumando o cobertinho aqui no sofá? Dá cinco segundos pra se acertar. Tá aí, vamos lá. Dormi no sofá, porque a cama... Não, a cama tava de boa, não dormi no sofá por opção mesmo. São cinco e quarenta e quatro da manhã, eu fui dormir três e meia da manhã, porque eu tava preparando este vídeo aqui, ó, que tá saindo agora, dia vinte e nove, sexta-feira, às dez horas da manhã, nosso último vídeo do ano, deixando pra vocês aí o desejo de um ótimo ano novo a todos. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo e tenham dado like. Isso, se não assistiu, volta a assistir, porque esse vídeo que você tá vendo agora, já saiu bem depois, já em 2018. Eu não fio, eu ponho a camiseta. Não fio, eu ponho a camiseta. Acompanhe aí a nossa viagem. Assiste aí, já deixa o seu vídeo aí, estoura o botão do like. Noventa mil likes. Eu pinto meu cabelo de verde. Se tiver cem mil likes, eu ajudo ela a pintar. Para com essa porra aí! É muito louco. Olha esse carro! Caraca, mano! Olha o meu do céu! Tem que parar, né, Thiago? Olha esse carro! Cinco segundos e o carro sumiu. Não. Esse carro vai ser assim. Tem um brinque aqui. Você tá de brinque. Tá de brinque. Nossa, que vilinha da hora, hein? Cara, eu curti muito. Então você vai precisar também. Que lugar é da hora! Olha que fantasma de grande plato! Nossa! Eita! Eu fiquei cheia, eu fiquei cheia. Nossa, que charmosinha! Porra, mandou brinzasse, hein? Não, não. Manda brinzasse. Olha lá, ó! Nossa, tem vista panorâmica. Olha o gelo. Eeeeee! Chegou, Curitiba! Porra, que lugar massa, hein? Nossa! Isso aí. Estou perpleta. Também. Praia da Lagoinha do Norte. Linda essa praia. Eu que achei! Isso aí. Méritos da Cecília. Música 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 Nunca vi tanta areia assim na vida. Nunca nem vi, não. Vocês não viram que eu sei saber? Não. Perdi, perdi. É bobeira. É encerrada. Último dia nesse paraíso. Tristeza. 31 de dezembro, vamos passar o ano novo em casa com os pais. Não dá vontade de ir embora. Dane. Ah, querendo banheiro. Eita, não querendo banheiro, nem está pensando em ela estar. Eita, não querendo banheiro. Aí não dá, né? É a saudade que Curitiba estava da gente. Estão chorando de noção. É triste. Olha o Marcelo do lado, a gente está bonito. E o Gustavo, porque tem de casa.